Olá pessoal, aqui quem vos fala é a adoradora Deusilene Araújo da cidade de Marabá, no Pará. Estou participando do segundo concurso Mito Pentecostal, ó glória! Eu vou pedir nesta hora Para Jesus mandar a minha tristeza ir embora Recordação de um passado infeliz Nunca mais quero ter, ó meu Senhor Ajuda-me, quero ter a felicidade Sorri pra mim E quando a tristeza voltar Não irá mais encontrar lugar no meu coração Vai, tristeza vai, vai pra bem longe de mim Vai, dizer ao mundo Que agora eu sou feliz Vai, tristeza vai, vai pra bem longe de mim Vai, dizer ao mundo Que agora eu sou feliz com Jesus Eu vou pedir nesta hora Para Jesus mandar a minha tristeza ir embora Recordação de um passado infeliz Nunca mais eu voltei Ó meu Senhor, ajuda-me Quero ter a felicidade Sorri pra mim E quando a tristeza voltar Não irá mais encontrar lugar no meu coração 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 Não irá mais encontrar lugar no meu coração